Para começar, transmitir com o seu Switcher de vídeo da DeviceWell é muito simples. Basta primeiro conectar todas as câmeras nas entradas HDMI do Switcher, conectar a fonte de áudio nas entradas RCA ou nas duas de microfone estéreo, conectar o Switcher ao computador via cabo USB, ligar um dos monitores na entrada Multiview e daí é só ligar a chave de energia atrás do Switcher que ele vai ser automaticamente reconhecido pelo seu computador, não precisando de nenhum software, é plug and play. Esse Switcher tem um total de 5 entradas de vídeo, sendo 4 delas HDMI e 1 DisplayPort, e ele também te oferece uma saída para o áudio em P2. Lembrando também que esse Switcher tem uma placa de captura interna para fazer sua transmissão. Antes de transmitir, é importante configurar o seu dispositivo de transmissão. Aqui a gente utiliza o OBS, e no próprio site do programa ele te oferece ferramentas para que você possa usar as configurações adequadas para o seu computador, como taxa de bits e por aí vai. Depois disso é só escolher o site para transmissão, como YouTube, Facebook ou outros que te ofereçam a chave de transmissão. Adicionar essa chave ao programa de transmissão e pronto, é só começar a transmitir com a melhor qualidade possível. Lembrando que diferente de outros Switchers de vídeo do mercado, ele conta com um multi-view para que você tenha uma prévia de todas as câmeras e cenas antes delas irem para o ar. E você pode estar se perguntando o que é essa entrada de cartão na lateral do Switcher. E nessa versão ela simplesmente não funciona para nada ainda, mas com atualizações futuras ela pode virar fazer gravações diretamente no cartão. Lembrando que qualquer atualização dessa placa a gente vai deixar na descrição para vocês. Ela conta com duas fileiras principais de botões que vão de 1 a 4, se referindo a cada uma das entradas HDMI do Switcher. Na parte de cima são as câmeras que estão no ar e na parte de baixo você tem a prévia de cada uma das entradas de vídeo. Temos dois botões de código de barra para caso você queira inicializar ou finalizar uma imagem no ar. E lembra do DisplayPort? Para adicionar ele é só apertar F2 e a câmera 4 mudará de HDMI para a entrada de vídeo DisplayPort. Mais em cima você tem os botões para configurar o tipo de áudio e o volume deles. No caso aqui não estamos usando as entradas de áudio, mas você pode fazer um mix entre os áudios ou deixar na entrada de áudio principal. Nas transições você tem a opção do PIP e pode configurar as duas imagens na tela escolhendo a câmera principal na barra superior de 1 a 4 e a imagem do PIP selecionamos na barra inferior. Você pode alterar a posição de a borda do PIP pelo menu do aparelho, que é bem fácil de navegar. E lá você pode ajustar também o volume do áudio, a resolução de saída e até mesmo a velocidade da fã. Temos o Fade to Black na parte superior que faz um fade out e deixa a tela preta. E enquanto a imagem estiver fora, esse botão continuará piscando. Também temos as transições básicas para cima, para baixo e para os lados. E usando os botões H1, H2 e H3, você pode alterar a velocidade de cada uma das transições. E aí, curtiu esse switcher de vídeo? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.